Fala galera, mais uma vez aqui denunciando o maior estado aqui da praça do bairro do céu bem ao lado do estádio Binezão como vocês podem ver aí vamos mostrar aqui a bagaça que está nesse lugar lixo para todo lado, como vocês podem ver luz no poste que é bom ou nada o poste está até caído o vandalismo aqui está predominante o mato crescendo por todo lado nossa pista aqui está totalmente esquecida sem barreira de proteção nossa pista está assim agora cheia de mato, crescendo mato se o prefeito mandasse pelo menos pelo menos capinar esse lugar aqui mandar limpar essa porcaria aqui só mandar limpar a praça de matriz e pronto lá onde ele mora lá perto só manda limpar em frente à prefeitura e pronto pois é aí ó como vocês podem ver aí ó tudo bagunçado, tudo quebrado aqui também tinha vários bancos roubaram tudo roubaram tudo, quebraram os vândalos quebraram tudo aqui ó não tem nem condição de treinar em um lugar desse os caras vêm, quebraram o poste olha aí ó tem até perigo de uma criança dessa se machucar aqui ó tem até perigo de uma criança dessa se machucar é isso aí que está acontecendo aqui agora ó mato por todo lado os vândalos vêm pra cá, ficam usando droga aqui dentro ó água parada olha a sujeira aí ó isso aqui é só o começo ó ó